Nós estamos vendo no momento brasileiro, em várias reportagens, essa expressão o Brasil está em luto. Realmente isso está acontecendo, principalmente em Minas Gerais. Porque nós estamos aí com esta situação de Brumadinho, três anos depois daquela catástrofe de Mariana, agora acontece mais uma. Isso não deveria ter acontecido, isso reflete para nós claramente uma atitude de irresponsabilidade daqueles que são responsáveis por esse progresso, questão das mineradoras, questão de rejeitos. E a gente sabe que, primeiro, não podemos ser contra o desenvolvimento, nem contra as mineradoras. Mas temos que ser contra as irresponsabilidades, também contra a impunidade. A gente sabe que há tanta impunidade no Brasil, por isso que está acontecendo isso. E a gente sabe que, certamente, outras reservas de mineradoras, de rejeitos, certamente, daqui a pouco estão causando novos desastres. Olha bem quantas vidas são ceifadas com isso. E por trás a gente sabe que está o que? Um capitalismo que mata. O Papa Francisco falou disto. Na Laudato Siri diz assim que, na forma como a sociedade está vivendo, esse capitalismo selvagem, que desrespeita a vida humana, catástrofes localizadas vão acontecer a todo instante. E está acontecendo. Então, a gente quer, aqui, nesta palavra, falar a você que está nos acompanhando, dizer que nós lamentamos tudo isso. Nós estamos em sintonia, em oração pelas famílias flageladas, pelas famílias que estão sofrendo essa situação, rezando por aqueles que também morreram, misturados ali com aquela lama, certamente com toda a força da destruição. Então, a gente fica indignado com isto. Rezemos para que o Brasil seja mais fraterno, mais honesto, e principalmente, que essas pessoas irresponsáveis sejam realmente punidas a sua irresponsabilidade. O nosso abraço, então, àquelas famílias que estão sofrendo tudo isto, principalmente ali na região de Brumadinho. É claro que o Brasil todo sofre com isso, porque nós somos um grande corpo, uma grande família, e essa grande família, quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Que novos acontecimentos destes não venham a acontecer. É hora, então, das autoridades cobrar, agir com responsabilidade, tirando e deixando de lado esse espírito de enriquecimento, que eu diria assim, ilícito, provocando esses desastres que são criminosos. A nossa indignação e o nosso abraço para você.